No vídeo de ontem eu falei sobre um aplicativo chamado AirMore. Esse aplicativo possibilita você passar os dados do seu celular direto para a tela do seu computador sem a necessidade de cabos. Hoje eu vou falar de mais uma função desse aplicativo. Bora ver? Meu nome é Leandro Santos e esse é o canal Celular na Prática. O procedimento para espelhar a tela do seu celular direto na tela do seu computador é assim. Você vai digitar web.airmore.com, ele vai cair nessa tela aí com esse código QR. Aí você vai vir aqui no seu celular, abre o aplicativo AirMore, clique no botão Leia para Conectar. Feito isso, ele vai espelhar a tela do celular na tela do computador. Aí você vai vir aqui no Reflector. Pronto. Aí o celular vai pedir uma permissão. Você autoriza aqui. E está feito. Observe que a tela do meu celular está na tela do computador. Vou entrar aqui na minha galeria. Lá você pode ver as minhas fotos. Eu coloco o celular. E ele... Mas se é possível espelhar isso na tela do computador, também deve ser possível espelhar na tela da TV, né? Aí você chega de viagem, está todo empolgado querendo mostrar as fotos para os seus familiares e fica todo mundo acumulado querendo ver na tela do seu celular. Muito simples. É só você usar esse mesmo aplicativo e espelhar direto na tela da sua TV. Aí vai ficar todo mundo confortável sentado no sofá, enquanto você só fica passando o dedo na tela do celular. Bora ver? E na TV também dá para fazer o mesmo procedimento, assim como no notebook. É só digitar web.airmore.com, assim como está escrito ali na parte superior da tela. Abre o aplicativo no celular. Aí você vai lá, escaneia o QR Code. Aguarde um pouquinho. Pronto. A TV já está espelhando a tela do celular. Detalhe, pessoal. Para esse procedimento funcionar, a sua televisão precisa ser smart. Smart é aquele tipo de TV que tem conexão com a internet. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. E se você está gostando desse conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal.